Você falou de Luciano Kuk e você citou o Marcos Mignon que é uma pessoa que a gente nutre um carinho muito grande vocês sabem muito bem que a gente nutre um carinho muito grande pelo Mignon que é Zé Basquete o Helder estava falando você também é eu tenho uma coleção singela de 3, 4 tênis aqui que foram dados de presente, não vou falar o nome da marca porque eu fiz a pub lá no meu Instagram consegui ganhar depois de fazer 50 anos de idade, eu consegui comprar o meu primeiro Air Jordan o primeiro Air Jordan eu comprei com 40 e cacetada eu vi, eu vi, eu presenciei esse momento posso dizer que é verdade antes o Bezzi tinha um Vans que ele comprou com 35 anos o bagulho já estava parecido já estava parecendo uma folha de sulfite o solado do Vans que já é fino né o solado do Vans daqueles mais antigos e era isso né que você tinha tinha um New Balance que você ia para a academia né Bezzi? sim, eu gosto muito dos meus amigos que não tem noção porque o o meu amigo nosso amigo Luiz César Pimentel trabalhava ou trabalha na Isto É e pediu para uma repórter me entrevistar por ser um grande colecionador de tênis e o Pimentel você está com a cabeça aonde cara? você acha que eu tenho o que? né mas achou a menina a menina me mandou um e-mail me conte aí a sua história eu contei é, eu ganhei dois tênis e comprei um é que o Pimentel gosta muito de você aí ele quer te envolver em umas pautas ele gosta muito de você Bezzi é isso é que nem o Bezzi também né ou chega um dia o Helder o Helder coleciona relógio eu tenho quatro relógios que eu comprei também nos últimos três anos ligado que foi quando eu consegui comprar um relógio na minha vida tipo isso coleção que coleção que você tem então coleção de quatro relógios coleção que você tem de três tênis sneakerhead olha o sneakerhead sneakerhead um lejeval um rainha e um dharma e um dharma é, basicamente isso e um sapatênis porque todo jornalista tem né eu já me desfilei tem que ter vamos ver aqui a história triste né do Marcos Mion meritocrata cara que triste não história de superação muito do Marcos Mion você queria ter ter passado pela superação na sua adolescência eu queria eu queria meu sonho era ter um Air Jordan em 86 eu fui ter em 2022 demorou demorou cara mas eu consegui aqui Air Jordan agora eu só faço propaganda e não ganho um real não ganho um real da night tá mas o Marcos Mion não Marcos Mion sofreu mais que você hein é verdade vamos ver aqui o Insta do Mion todo dia ele abre um Air Jordan diferente de 4 mil dólares qual que é esse Air Jordan é cara que é Zé Basquete sabe o Zé Basquete o Zé Basquete ele tem um Insta dos tênis dele sneakers do Mion bota aí caralho o começo da paixão por tênis eu era cara o único moleque da minha escola que tinha o Jordan 4 todo mundo começou a me enxergar nossa nossa chega de um Air Jordan Jordan 4 pra começar a te enxergar como é que o cara tem coragem de dizer uma coisa dessa não ele conseguiu a inclusão por meio de Air Jordan eu já vi a inclusão eu tenho o Air Jordan 4 eu comprei agora hein há pouco tempo não é uma inclusão curiosa porque o governo Lula 1 fez a inclusão dos mais pobres por meio do consumo por meio da aquisição da casa própria no Minha Casa Minha Vida por meio do consumo de supermercado né com o Bolsa Família então você tem ali uma inclusão que é uma inclusão daqueles que nem estavam no mercado ainda e o Mion não o Mion foi incluído na turma da escola só depois do Air Jordan 4 até então o pessoal nem olhava pra cara dele no que chute dele é não os os Nike Max é não dava ninguém olhava pra ele no Montreal Bamba Cabeção Bamba Cabeção Montreal ninguém olha cara olhavam pro meu que chute porque era muito feio que chute é um dos tênis mais anatomia mais feia da história do design mundial que chute tá que chute é que era desconfortável pra caralho aquelas era pra jogar futebol puta pra jogar futebol doía pra cacete o pé cara apertava não era melhor jogar futebol descalço 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 era melhor o cara quer ser visto eu sou raiz velho eu sou raiz eu pedi um tênis pro meu pai com 12 anos ele me deu eu sou raiz eu sou raiz sou um moleque que em 1989 comprou o Jordan 4 no dia no ano que ele lançou o original o Pirate caralho nossa que no caralho ele é meu ídolo cara ele é meu sneakerhead favorito cara ele é raiz porra raiz o cara é raiz o cara tava ali no começo de alguma coisa importante no mundo quando surgiu o movimento rap aqui no Brasil direta já direta já 85 84 direta já fundação do PT ali no final da década de 70 tava na greve dos metalúrgicos ali no final da década de 70 também quando surgiu o Lula não caralho o cara comprou ganhou do papai um Air Jordan 4 que era difícil pra cacete ter aqui foi o grande ápice da vida dele não mas tem um detalhe era difícil pra cacete ter aqui aqui você vai ver lá fora era tranquilo lá fora é tranquilo você vai em dólar você vai ver ah tá deixa eu ver eu vi por isso aqui cara completamente fora da realidade ele tá falando isso achando que ele tá se juntando a galera do podpá eu morava nos Estados Unidos cara ah você entende ah ah bom aí é mais fácil ainda é qualquer promoçãozinha 50 doletas porque a gente devia custar uns 30 dólares não mas no dia que saiu na época pode ser que custasse 30 é 30, 40 dólares hoje custa 100 100 e pouquinhos dólares né tem gente que paga aqui 4 mil dólares que é o caso dele né por alguns modelos aí que eu sei é mas ele não conseguiria comprar no dia que saiu morando no Brasil não tinha como não chegava não chegava não dava saudoso Collor que abriu o país pras importações não tô brincando hoje a gente tá Marçal, Collor e Bolsonaro tá difícil hoje o Mion é mais um paulistano que me faz pensar acho que a gente merece o Pablo Marçal sim tá sim e você tem dúvida que ele vai votar no Pablo Marçal? ele deve tá fazendo campanha sim esse vídeo é sensacional foi muito fácil a minha adaptação lá você é latino a cara dos dois o cara tá querendo dizer que ele é tipo nós então eu tava lá cheirando hambúrguer de lesma de Jordan 4 andando no corredor e o barulhinho em 89 pô como é que é a sua relação com o tênis eu falo é real velho não é uma coisa de hype tentando provar que ele é só um rico com o tênis qual que é o problema de gostar de tênis com o tênis tá bom não é um problema você gostar de tênis porque tá no rádio tá vendo Bezzi é diferente de você entendeu pobretão paulistano que foi comprar o primeiro Air Jordan já tinha mais de 45 anos ele não com 14 anos morava nos Estados Unidos a relação dele é real é raiz você é hype você é modinha eu sou modinha cara eu comecei a comprar não eu queria ser raiz mas eu não tinha como ser raiz na década de 80 porque os tênis não chegavam aqui no Brasil né e eu fui ter agora aos 47 46 40 cacetada né e me orgulho muito Helder foi uma questão de superação quando eu comprei meu primeiro Air Jordan eu chorei eu chorei era um modelo horrível é que eu tenho guardado até hoje é o pior assim o modelo mais feio do Air Jordan um que eu comprei mas eu comprei cara e com o meu dinheiro com o dinheiro da luta de um trabalhador que trabalhou 25 anos com CLT e agora trabalha para o YouTube trabalha para o YouTube né então é muito orgulho muito orgulho muito orgulho e teve um amigo nosso que me fez lembrar do que era o sonho do garoto da Zona Leste nos anos 90 anos 2000 não é querendo bancar de Charlinho não mas a gente não tinha nem a possibilidade de pensar num Air Jordan e aí para jogar a bola a gente queria pelo menos isso aqui uma chuteirinha do Manuel Tobias do Choco do Vander a gente queria pelo menos uma chuteirinha para chutar a bola ali na quadra no campinho que pudesse proteger nosso pé porque o que chute era um lixo então era o que chute ou jogar a bola descalço aí quando dava para a mãe comprar ela ia lá e comprava o topper do Manuel Tobias pênalti nem lembro de quem que qual que era a marca que produzia desses desses jogadores de futsal dos anos 90 Choco Vander Manuel Tobias mas era isso depois veio quando você fica mais velho aí depois vem aqueles tênis que são mais desejados pela molecada mas na época da minha idade igualzinha do Mion 14 anos você queria ter uma chuteirinha de futsal bacana para não perder o tampão do dedo do pé que era foda quando você fazia isso você não conseguia ir para a escola direito ficava grudando na meia era horroroso é verdade eu sou raiz eu sou raiz dos campinhos de terra eu morava dentro do Brasil infelizmente sempre morei